Então, Morael, eu tô aqui com um CD em minhas mãos, que é o seu CD. Esse você lançou quando você estava, carreira solo. Ah, o da dupla vai ser lançado em breve, né? Isso mesmo? Em breve, vai gravar aqui no Zirade mesmo. Em breve vai ser lançado aí o CD da dupla. O José Helio Vaqueiro também tem um CD, você gravou antes, sozinho carreira solo. E agora em dupla, tudo vai ser melhor. E eu vi aqui algumas músicas bacanas, cara. Olha, Pegando a Mulher Boa. Rapaz, que negócio é esse de Pegando a Mulher Boa, hein, cara? Pegando a Mulher Boa é uma música que eu fiz pra homenagem ao cara que é pegador, que namora, que chega. Aí o cara chega e fala, tô pegando, tô pegando, tô pegando, Mulher Boa. Não importa se ela é nova, menina ou curu, e por aí vai. E a música é o dilema que a gente conta a história do povo e faz música pra galera balançar, curtir e dançar. Beleza, eu vi também aqui, bota a pressão. A dança e a cantiga da galinha. Pode ligar, depois fazer beber. DNA, olha o dedinho, chega novinha. Chega novinha essa música, pelo jeito, como tá esse sucesso aí de música, de novinha, música. Com certeza essa música vai estourar. Volta pra mim, baby. Dá o play. A que você vai cantar hoje é Volta pra mim, baby, a 9, né? Já, já você vai tá tocando. Vou só terminar essa prévia aqui. Você já vai tá tocando Volta pra mim, baby. Dá o play. E hoje, a noite, é curtição. Também deve ser uma música muito boa. Vamos lá? Então, pessoal, temos aqui o CD solo e, em breve, vai sair o CD da dupla. Em breve, o CD da dupla será lançado aí e nós vamos tá lançando esse CD. Eu faço questão de você vir aqui no programa, lançar no programa do Carlinhos Souza, no estúdio Zirade. Eu faço questão de vocês virem aqui no programa do Carlinhos Souza, no estúdio Zirade, lançar esse CD aqui conosco. Beleza? Isso aí. Vamos lá. Eu te amo e você não me quer, já me fez sofrer demais. Só tenho olhos pra você, mulher, quanta falta você me faz. Você partiu assim, deixando um vazio em mim, dentro do meu coração. Pra que sofrer assim? Oh, 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 baby. Vem ficar comigo. Oh, 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 baby. Volta pra mim. Oh, 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 baby. Vem ficar comigo. Oh, 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 baby. Tô te esperando aqui. Eu te amo e você não me quer, já me fez sofrer demais. Só tenho olhos pra você, mulher, só tenho olhos pra você, mulher, quanta falta você me faz. Você partiu assim, deixando um vazio em mim, dentro do meu coração. Pra que sofrer assim? Oh, 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 baby. Vem ficar comigo. Oh, 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 baby. Volta pra mim. Oh, 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 baby. Vem ficar comigo. Oh, 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 baby. Tô te esperando aqui. Eu gostaria de desejar a todos vocês. Obrigado, viu? Estamos aí, diretamente em Pernambuco, pra todo o Brasil. Ah, vivaço! Tchau, 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 tchau.